Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Saiu outro dia uma nota maluca. Sim, não é maluca não, foi verdade. Cara, volta aqui que você precisa me contar essa história. É porque ela conta o negócio do Snap, cara. Você precisa me contar essa história. Eu ainda não tinha te encontrado. Eu falei, quando eu encontrar o Belo, eu vou perguntar pra ela. O que que aconteceu, irmão? Você achou que sua mulher tinha sido sequestrada? Eu tava sem dormir há três dias, que eu tava na estrada, viajando, trabalhando. Virado de show. Cheguei em casa de manhã, ela tava treinando na academia dela. Sempre. Lá, vinte em casa, academia dela. Ela saiu e eu entrei no banheiro, ela estava usando o banheiro. Eu entrei no banheiro, na pausa do banheiro. Ela falou, sai e fecha a porta. Eu não entendi isso. Eu tava um pouco sonolento, eu saí. Certo? Eu não fechei a porta. Ela começou a gritar, tipo, sai. Eu fiquei desesperado, porque eu tava meio acordei com ela gritando. Eu falei, cara, entraram dentro da minha casa e sequestraram a minha mulher. Tá onde, amor? Tá onde, amor? Pelo amor de Deus. Ela quis, tá... E aí, a hora que o cara... Tô aqui preparado, tava com um pedaço de palco, aí minha filha desceu e chamou ela. Eu não tô acreditando. Aí a Graciela está de toalha do banheiro. O que que tá acontecendo aqui? Eu não posso nem fazer, meu. Posso nem ficar sorregado no banheiro? Não posso ficar sorregada. Eu falei, mas você tava onde? Você tá louco? Ela falou, tava... Sensacional. Uma salva de palmas pra esse casal. A gente tem como não amar.